Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer o tour pela cozinha atualizado, apesar de vocês não terem me impedido, mas teve algumas mudanças e eu queria compartilhar com vocês, para quem está assistindo pela primeira vez, já existe o tour pela minha cozinha que eu fiz no ano passado, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, e algumas coisas eu mudei, tinha uma parede aqui atrás de mim que estava vazia, eu pedi a opinião de vocês no Instagram, no vídeo, e acabou que eu ocupei essa parede e troquei o fogão, troquei a pia, e eu queria compartilhar com vocês como que está a minha cozinha agora, tá bom? Então, vamos lá. Olá meninas, essa aqui é a porta de entrada, do lado dos fundos da casa, vou começar por essa parte aqui, do meu fogão, aqui, não sei se vocês lembram, era branco, e eu pintei de prata, porque eu troquei o fogão por inox, então ia ficar descombinando, e eu acabei pintando, ficou legal. Tinha um vidrinho aqui, quando eu fui pintar, eu acabei deixando cair, quebrou, porque eu estava sozinha e não conseguia colocar na parede sozinha. E esse é o fogão novo, quem me acompanha já conhece, né, tudo isso no Instagram. Fogão, essas panelas, essas panelas aqui, são da Neoflan, tá? Eu comprei no Mercado Livre, são excelentes, revestimento de cerâmica. Gente, pra lavar, meu Deus, não existe coisa melhor. Então, o fogão é de cinco chamas, da Eletrolux, eu não sei falar o modelo pra vocês, é DF alguma coisa. Gente, só que esse fogão dá um trabalho pra limpar, aqui essa parte espelhada, gente, isso mancha, você limpa, tem que dar um trabalhinho pra limpar, viu? Você passa o limpa vidro, passa o papel toalha e ainda mancha. Esse paninho de prato, fofo, quem me acompanha já sabe onde eu comprei, tá? Se você não me segue, gente, se inscreve no canal pra vocês acompanharem e pra vocês saberem tudo de primeira mão, clica aí no sininho, tá bom? Então, esse é o fogão. Aqui, o que mudou, eu tirei aquele adesivo que tinha aqui, que eu falei, quando eu gravei o tour, que eu já queria tirar, porque tava um pouco desbotado, né? Um pouquinho desbotado. Então, eu coloquei esse caixote pra colocar ali algumas canecas. Aqui tem esses copinhos aqui, que imitam a casquinha de sorvete. Ai, olha que lindo, gente. Eles são coloridos do lado de dentro, pra comer sobremesas, tomar sorvete. Essas canecas, eu não mostrei em vídeo de comprinhas, porque eu tô comprando as coisas picadas, então, assim, acaba que eu esqueça, então eu não gravei vídeo de comprinhas pro lar, mas eu comprei aqui na minha cidade, não lembro o preço. Comprei essas duas, achei linda. E aqui eu coloquei esses ganchinhos pra servir de apoio. Quando eu tô lavando a louça, às vezes não cabe ali, alguma caneca a mais, xícara, eu penduro aqui pra secar. Aquela tábua de carne, ali também pequenininha, eu acabo pendurando aqui pra secar. Vou tirar um pouco o zoom. Então, aqui, essa pia foi trocada, porque deu problema a outra, ela deu uns furinhos aqui em volta. Então, começou a vazar água pro lado de fora. Então, a gente trocou ela. Tábua de carne, ali, porta detergente. Aqui, tem esse potinho pra colocar os utensílios, né, de uso constante, que eu uso sempre. Aqui, pra secar os talheres, quando eu lavo a louça. Aqui, continua do mesmo jeito, né, tem um tapetinho, a coxina, ali tem um baldezinho de lixo. Inclusive, o meu filho quebrou a tampa dele e perdeu os pedacinhos, não deu pra colar. Então, eu coloquei um papel contact ali pra tampar o buraco. Mas, assim que eu achar outro bonitinho, eu vou comprar, porque ele também já tá enferrujando. Eu quero até pintar ele. Mas, depois que quebrou a tampinha ali, eu desgostei dele. Eu sou dessas. Ali, meu ventilador. Aqui fica o paninho de prato. Esse suporte de corujinha. Aqui, é um avental. Comprei no AliExpress. Ali tá o puxa-saco, bagunçadinho. E aqui, bebedor. Aqui, eu coloco óleo, azeite. Tem alguns medicamentos ali que eu tomo. Aqui dentro, fica temperos, né, uns temperinhos. Aqui dentro, fica a cabeça de alho. Não sei como que tá ficando a iluminação. Um armarinho, que eu coloquei contact nas portas. Aqui é o cantinho do café. Aqui tem as cápsulas da cafeteira, né, adoçante. Outro medicamento que eu estou tomando também. Esse Supra Corp aqui. Depois, quando eu terminar de tomar, se vocês quiserem, que eu faça uma resenha falando sobre o que eu achei dele. Ele é pra cabelo e pra unha. Isso aqui é um cachotinho de uva, daqueles de final de ano que a gente compra as uvas. Eu aproveitei e fiz decoupagem nele. Pintei e deixei aqui pra enfeitar. Ali, aquele liquidificador, muita gente me pergunta, ele foi pintado, ele era preto, foi pintado com tinta spray. O azul já é dessa cor mesmo, é da linha da Cadence, junto com a sanduicheira. Aqui tinha uma plaquinha dessa aqui. Esqueci o nome, gente. É assim, toda vez que eu vou gravar vídeo eu fico nervosa e começo a dar o branco e eu esqueço o nome de tudo. Eu não sei o nome disso daqui porque fugiu agora. E era um aqui branquinho, escrito Deus. Agora eu coloquei esse aqui, escrito Jesus. Aqui é minha mesa. Dei uma manchinha ali no forro de tinta, eu não consigo tirar. No forro não, é o plástico. Tem um plástico aqui por cima. Porque a gente que tem criança em casa, gente, não dá pra deixar a mesa sem plástico. As cadeiras continuam com o mesmo assento de poá. Cor de rosa, rosa bem clarinho. Ali também o que mudou foi que eu coloquei esse detalhe aqui no armário que eu amei. E esse detalhe foi feito de papel contact também. Eu desenhei no papel contact e recortei. E aí coloquei e ficou... Se fosse na cor marrom, ia ficar lindo, né? Perfeito, porque ia imitar o chocolate caindo, né? Mas faz de conta que é uma cobertura de morango caindo aí. Ah, troquei também o micro-ondas. Agora é esse micro-ondas aí da Brastem. Aqui tem um vidro de bolachinhas de coco. Ali tem... É, vocês sabem, né? Porque fugiu agora também. Como é que fala, gente? Copo descartável. Pelo amor de Deus. A pessoa hoje tá com a língua travada. Aqui é o forno. E ali fica algumas coisinhas. Aqui tem uma skin que meu filho começou a comer, não terminou. Um pãozinho de comer com requeijão, aquelas bolachinhas de sal. Ali tem um salame e um saquinho de canudos. Papel toalha. Aqui eu guardo esse suporte de silicone pra colocar as panelas quentes, né? Então, tem esse de panelinha. Caiu. Esse de panelinha. E esse de cupcake. Dois de cada. E aqui tem esse pegadorzinho de silicone. Um rosa e um azul de cachorrinho, que eu acho eles lindos. E aqui tem esse cantinho também, que essa cantoneira foi eu mesma que fiz, com uma sobra de madeira que tinha aqui em casa. Ali tem alguns cupcakes, que eu sou apaixonada por cupcake, que eu acho lindo. Cupcake, coruja, né? Tudo é lindo. Então, ficou assim. Tinha uns paninhos e eu tirei um dia pra lavar e nunca mais coloquei, porque deu uma preguiça. Eu deixei assim e gostei. Aqui é o meu armário. Vou dar uma visão mais de longe. Todo mundo me pergunta no Instagram aonde eu comprei esse armário. Esse armário, ele é da Bertolini. E ele é todo branco, gente. Isso que vocês estão vendo aí não é pintura. Foi eu que fiz decoupagem. Decoupagem não. Tem um nome certo. Plotagem, que eu vou falar hoje, eu não sei. É com papel contact rosa. Faz muito tempo que eu fiz isso e eu queria dar uma mudada nele, porque ele estava muito branco e eu enjoei. E coloquei o papel contact rosa, tá? Ali tem esse jogo de porta-mandimentos. Eu comprei na Dona Coisinha, no site da Dona Coisinha. Ele era um rosa mais escuro, mas eu pintei e coloquei esse rosa mais clarinho. E aqui fica a xícara de chá, xícara de café. Tem alguns guardanapos ali dentro, taças, nada demais. Aqui, gente, é aquela porta que todo mundo ama, né? Que eu mais amo. Que é a minha paixão. Minha coleção de copos. Quem conhece sabe que eu sou a louca dos copos. Gente, ontem eu fui buscar meu filho na escola e eu vi uma garrafinha dessa aqui da Tupperware. Rosa florescente. Meu Deus, me deu tanta vontade de pedir à menina aquela garrafa. Não, minha filha, me dá essa garrafa. Eu preciso dela, pelo amor de Deus. Que coisa mais linda. Um rosa florescente lindíssimo. Fiquei encantada. Aqui tem esse joguinho de copo, preto, verde, rosa, azul, vermelho. Lá tem outros copinhos, tá? Inclusive, eu tô até sentindo falta de um agora. Um desse daqui, turquesa. Deve estar em algum quarto aí, perdido do meu filho. Esse daqui também é recém-chegado. Tá? Garrafinha, lixícara. Então, aqui é isso. Tem espaço pra colocar mais copos, gente. Pode me mandar de presente. Que eu vou colocar aqui com muito carinho. E aqui em cima dessa bancada, tá essa garrafinha de café. Na verdade, ela fica mais aqui pro cantinho. Mas como a gente tá com essas latas de leite ninho, aqui, e eu não quis guardar dentro do armário, porque como são duas, eu tenho medo de perder rápido, né? Eu não sei como é. Porque a gente compra muito leite ninho, mas eu sempre deixo assim do lado de fora do armário. Porque eu gosto muito de fazer sobremesa. Isso daqui é pra fazer aquele... Não sei como eu falo na cidade de vocês. Alguns lugares é din-din, outros é chup-chup, é sacolé, é laranjinha. Cada estado fala de um jeito, né? Então, esse daqui eu comprei pra fazer. Que eu adoro esse sabor. Aqui em casa todo mundo gosta. Eu faço de leite ninho também. Faço recheio de bolo. E aqui, tem esse faqueiro aqui, bem velhinho. Tô vendo que tem uma faca errada aqui. Bem velhinho mesmo. Tem essa botinha que eu coloquei alguns utensílios aqui. Uma colher de sorvete, né? Uma espatulazinha. Algumas coisinhas. Aqui minha batedeira cor de rosa também, que muita gente já me perguntou onde eu comprei. E eu comprei no site da Lojas Americanas. E ela é da campanha do Câncer de Mama. Eu não sei, não lembro qual o ano que lançou essa campanha. E lançaram essas batedeiras cor de rosa. E quando eu vi, fiquei louca. Meu marido me deu de presente. Aqui também é o outro potinho. Com utensílios também. Nessas colheres aqui, ó. Essas três aqui. São do AliExpress. Quem me segue vai lembrar. E elas são ótimas, porque eu não sei nem a casa de vocês. Mas é que, quando a pessoa vai comer poruxo, meus meninos, e tem pouca comida na panela já, eles gostam de comer na panela. E aquelas panelas lá, eu falei, se alguém passar alguma colher lá e arranhar minha panela, eu enforco. Então, essas aqui ficam especialmente para quando eles quiserem comer na panela, eles comerem com elas, tá? E algumas espátulas. Olha que linda, gente. Essa aqui eu comprei por último agora. De brigadeiro, na americana. Essa também da americana, tipo a rosa. Essa daqui também. É ótimo para mexer naquelas panelas. Aqui é a minha fritadeira, tá? A fritadeira da Mundial. Gente, eu não vivo sem essa fritadeira. Essa aqui é uma mão na roda. Isso aqui é ótimo para a saúde da gente. Eu estou apaixonada por ela. Tem muito tempo já que eu tenho ela e eu gosto demais. Então, eu fiz essa capa para ela. Acabei de lembrar do vídeo do Whindersson, que ele disse que na casa de pobre, tudo tem uma roupinha. O botijão tem uma roupinha. O modificador tem outra roupinha. A batedeira tem outra roupinha. E é desse jeito. Tudo tem uma roupinha para ficar bem bonito. Então, é isso. Ali tem outro tapetinho. E o cantinho que ficou novo foi esse daqui. Que vocês lembram? Essa parede era vazia. Gente, se vocês não me seguem no Instagram, me seguem lá. Que eu fiz isso aqui faz tanto tempo. Sabe? Então, assim, me seguem lá. Que lá fica mais fácil vocês me acompanharem. Eu estou lá todos os dias. Todos os dias eu entro, eu olho, eu respondo direct. Então, é mais fácil, tá bom? E aqui tem esse jogo aqui, né? Da Avon. Isso daqui é um... Não sei como é que fala. Béa. Que eu ganhei da... Da... Tupperware. De uma amiga. Esses vidros, eram aqueles vidros simples, transparentes. E eu fiz a decoupagem neles. Então, aqui fica a cereal. Dos meus filhos. Esse nicho, eu comprei no Mercado Livre. Não sei falar o preço para vocês, gente. Porque faz muito tempo. Tá? Essas canecas aqui, eu coloco algumas barrinhas de cereal aqui dentro. Sou apaixonada nelas. São bem grandes. São lindas. Aqui tem... Eu coloco balinhas aqui dentro. Gente, quem lembra dessa balinha aqui, ó? Quem tem mais de 30 anos aí vai lembrar. Aquela dadinho de amendoim. Gente, eu fui em Goiânia e eu achei. E eu comprei um monte. Porque eu gostei demais. Eu amo, né? Todo mundo. Acho que tem a idade parecida com a minha, gosta. Dadinho de amendoim. Então, eu comprei, mas já tá acabando. Ali são as garrafinhas que eu comprei no... AliExpress. Né? Elas são de 350 ml. São lindas. Aqui também tem esse casalzinho lindo. Aqui um vasinho. Então, aqui a parte de cima ficou assim. Tinha um quadrinho. Eu deixei, mantive o quadrinho ali. E aqui, essa estantezinha eu comprei também no Mercado Livre, tá? Muita gente perguntou que tinta eu usei. Como eu pintei, gente, eu não comprei ela de outra cor, não. Eu comprei ela rosa. Porque lá no Mercado Livre vende ela de todas as cores possíveis que vocês imaginarem tem. Inclusive, eles até pintam se não tiver da cor que você quer. Então, eu já comprei ela desse jeito, rosinha. E nem era pra cá. Era pra ficar, pra colocar sapatos. E aí, eu perguntei às meninas do Instagram o que elas achavam de eu deixar ela aqui. E todo mundo optou... Deu a ideia de deixar os dois. Porque eu ia deixar só esse daqui em cima. E aí, todo mundo gostou desse jeito. E acabou que eu deixei aqui mesmo. Tá. Essas marmitinhas aqui são do AliExpress. Isso aqui eu comprei pro meu esposo. Tá? Meu esposo tem uma cozinha no caminhão dele. Que ele trabalha, né? Com transporte. E às vezes ele cozinha. Ele pediu pra eu comprar, porque ele tem uma geladeira lá também. Pra ele usar a geladeira. E acabou que ele pegou só uma, que tava aqui duas. E o restante ficou aqui. Ele ainda não usou, porque ele quase não cozinha. E tá aqui. Essa arvorezinha aqui, gente. Esse bonsai aqui. Eu não sei o nome. É... Dessa plantinha. Sei que ela era um verde bem mais escuro. Ela tá bem molhadinha. Vocês podem ver a terra bem molhada. Eu agou todos os dias. Ela não gosta que eu joga água em cima dela. Que quando eu comprei me falaram. E um dia aconteceu de molhar um pouquinho. E ela amarelou no outro dia. Só que ela tá ficando dessa cor. Dá a impressão que tá morrendo, gente. Eu não sei o que que eu faço. Se alguém... Olha, tá até saindo. Se alguém puder me dar uma dica. Como que eu faço pra ela voltar. Ficar verdinha de novo. Se tiver, come. E vocês souberem. Por favor. Deixe pra mim aqui nos comentários. Ou me manda um direct no Instagram. Tá bom? Tem esse petisqueiro aqui. Tem esse porta condimentos. Que eu uso pra enfeite. Esse porta canudos. Que também era branco. E eu coloquei desse jeito. Aqui tem esse potinho aqui. A gente compra na loja de dois reais. E tem cada cor linda. Tem um laranjado maravilhoso. Eu comprei esse rosa e coloco farinha. Aqui tem essa tostadeira da Cadence. Já é amarelinha assim mesmo. Cupcake. Porta guardanapo. Tem essa cestinha aqui com flor. Olha isso aqui. Tem esse cupcake grande. Essa balança. E ali tem uma bandejinha de corujinhas. Que eu acho linda. Tudo isso tem vídeo de comprinhas no canal, gente. Que eu mostro essas coisas que eu já comprei. Tem bastante vídeo de comprinhas pro lar. E aqui tem esse jogo de panelas. Cor de rosa. Também se vocês quiserem comprar. Vocês encontram no Mercado Livre. Mas acho que já tem em toda a cidade. Que virou uma febre, né? Coloridas. Tem de todas as cores. E é isso. Então aqui ficou assim. Aliás, se vocês quiserem falar comigo, manda um direct no Instagram, tá bom? Ou no meu e-mail. Porque eu não vou deixar os comentários ativados nesse vídeo. Aqui é a porta do meu quarto. Aqui é a minha geladeira. Ali faz parte do Bé, que eu falei que eu ganhei. Tem alguns alimentos lá dentro. Então eu deixo lá. E essa aqui de cima eu deixei. Porque pra ficar mais fácil o acesso pela altura. Tem granola aí dentro. E agora eu vou dar uma visão daqui. Então aqui na entrada, de dentro da casa, ficou assim. De dentro pra cozinha, geladeira. Cantinho do café, a mesa. Então é isso, meninas. Se vocês tiverem gostado, deixem seu like, tá? Se inscrevam no canal. E se quiserem falar comigo, me mandem um direct, ok? Um super beijo. Tchau!